E olha só, a volta às aulas é o momento dos pais ficarem atentos ao comportamento das crianças. Eles ajudam a identificar uma série de problemas, como os de visão, que em muitos casos são diagnosticados nesse período do ano letivo. De acordo com o Ministério da Educação, quase 23% dos casos de abandono escolar são motivados pela dificuldade de enxergar. E os educadores têm um papel fundamental nesse processo de identificação. Esse é o nosso tema de hoje do quadro Filhos. E para falar sobre essa observação da visão das crianças, está aqui comigo a professora Patrícia Menezes, gestora de educação de alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Patrícia, então como a gente viu ali, é um tema muito sério, como os dados ali do MEC mostraram para a gente. Então me conta um pouquinho dessa ligação que tem os problemas de visão com a aprendizagem das crianças. A ligação é total, de acordo com esses diagnósticos, nós podemos obter um sucesso maior na vida acadêmica do nosso estudante. São sinais que a gente pode observar, tomar algumas providências e assim a criança ter uma vida acadêmica bastante tranquila. Então é comum também os pais ou até os educadores, quando não notam que a criança precisa de um cuidado, usar óculos, usar lente, ou até às vezes fazer uma cirurgia nos olhos, é comum achar que ele não é tão inteligente ou então tem dificuldade de aprendizagem. Isso acontece? Sim, com muita frequência. Muitas vezes até rotulado, até mesmo pelas famílias, né? Que está um pouco preguiçoso, que está desinteressado, mas na verdade tem alguns sinais aí por trás que podem ser resolvidos, né? E a criança estar mais feliz dentro da sala de aula também. Legal. E olha, se você tiver alguma perguntinha, manda pra gente pelo WhatsApp aqui, que a professora Patrícia ajuda a gente a responder. É o 98884-6107. Então, continuando aqui, Patrícia, então quais são os sinais que o professor dentro da sala de aula ali pode observar no dia a dia, né? E que pode ajudar os pais, né? A diagnosticar, a identificar ali que o aluno tem um problema. Muitas vezes a criança apresenta uma inquietude, né? Por não estar conseguindo observar o quadro. Muitas vezes os olhos lacrimejam, muitas vezes a testa franze um pouquinho, fecha os olhos várias vezes, pergunta pra professora muitas vezes onde é que está, o que está escrito, tentando se sintonizar na sala de aula, né? E a professora observa isso com bastante atenção, tenta trocar de lugar, busca algumas alternativas didáticas, né? De explicação de conteúdo em sala de aula, pra ver se atinge o estudante, né? Principalmente na fase de alfabetização, onde a aprendizagem também é muito visual. A criança precisa observar muito, né? O quadro, a professora, os colegas. Então, existem crianças que aprendem também, além de alfabetização ser visual, eles aprendem com mais facilidade, tem essa habilidade, né? E não enxergando corretamente o que acontece, a dificuldade e o insucesso no processo acadêmico e na vida acadêmica do estudante, na alfabetização. Você aí, na sua caminhada aí como professora, você já passou por muitos casos, assim, de você notar alunos que não enxergavam e que isso acabou prejudicando? Muitas. Muitas crianças nós diagnosticamos, né? No Colégio Positivo Joinville, a gente observa esses estudantes com frequência, faz as observações diárias, faz, elenca várias observações, chama a família, contacta a família na escola, né? Conversamos, fazemos uma conversa em particular e sugerimos pra esta família procurar um profissional da saúde, que neste caso é oftalmologista, né? Porque ensaio de aula nós não podemos diagnosticar, nós apenas sinalizamos o que a gente observa diante do comportamento da criança. Então quem faz esse diagnóstico definitivo é o profissional da saúde. Legal. E olha só, pros pais, você tem alguma dica pros pais, assim, observarem também dentro de casa que podem ajudar nessa identificação do problema? Durante a tarefa, né? De casa, como é que ele faz essa tarefa, se ele fica muito próximo ao caderno, se durante assistir a televisão também, se ele tá muito próximo à TV, se ele se queixa de dores de cabeça. Esses são sintomas, assim, bastante comuns. Tá? E são fáceis de resolver, né? E no caso ali, como você falou, que vocês contatam os pais, né? Chamam eles até vocês e acaba falando, olha, a gente identificou que ele tem um certo problema pra enxergar o quadro e tal. Como é que é a aceitação dos pais aí? Ah, é bem tranquila. Eles agradecem, né? Por a gente ter observado isso. Eles levam, sim, o oftalmologista, né? O profissional da saúde e quando retornam, eles já nos trazem, relatando a diferença que existe de quando não estavam utilizando o óculos e quando usam o óculos. Eles vêm bem felizes e a criança mais contente, mais feliz, mais satisfeita pra estar em sala de aula. E é notável a evolução da criança ali com os óculos já devidamente colocados? Com certeza. Até a participação em sala de aula com os coleguinhas, né? E a autoestima também é atingida aí. E a criança vai estar bem feliz depois de se sentir inserida em sala de aula. Olha só, tem algumas dicas aí que a gente separou. Dá pra gente olhar aqui, ó, problemas de visão, então, que os pais devem prestar atenção e até os professores, né? Ali, ó, até dois anos de idade. Falta de reação a estímulos luminosos, a aversão à luz também, lacrimejamento excessivo, os olhos mantidos fechados por muito tempo, o olho torto, a pupila dilatada também, opaca ou com reflexo luminoso, os olhos vermelhos e com secreção e tremor ocular. Isso aqui vocês também percebem dentro da sala de aula? Alguns desses... Alguns itens, sim. Como eu te falei, né? Tem algumas observações que são feitas somente pelo profissional da saúde que precisam de instrumentos apropriados pra isso, né? Claro, aham. Mas o que a gente pode observar a olho nu são realmente essas questões de lacrimejo, de olhos vermelhos, né? A pupila dilatada, igual eu falava ali. A pupila dilatada. Que acho que força mais a vista, né? Isso, exatamente. Daí ele quer chegar pertinho, né? Vai chegando pertinho, fecha os olhinhos e isso é bem nítido pra gente observar, né? Tem algumas outras agora que são pra crianças a partir de três anos que daí os sinais já são um pouquinho diferentes. Então é dor ou coceira nos olhos, então a criança que coça muito, né? A dificuldade em distinguir cores, o olho torto também, a testa franzida, né? Como você já tinha citado aqui pra gente, Patrícia. Assistir televisão muito próxima ao aparelho, dores de cabeça após leitura, né? Ou da jornada escolar, então sentir dor de cabeça também dentro da sala de aula e sair é um sinal que os professores também podem prestar atenção, né? Principalmente no final do período, né? Essa criança estuda no período vespertino, então mais pro meio do período de escola pro final ele sente dor de cabeça, sim. Dor de cabeça, né? Sim, isso é frequente, é quase que diário, assim. O que mais então que a gente pode ver aqui? Os olhos vermelhos irritados e a dificuldade em enxergar no quadro em sala de aula, né? Isso mesmo. Que foi outra situação que a gente citou aqui. Isso mesmo. Tá bom, Patrícia. Muito obrigada então pelos esclarecimentos, que os pais então entendam aí isso daí, né? Então atenção pra isso aí, pais, viu? Porque especialistas dizem que o ideal é levar a criança pra uma consulta de rotina. O oftalmologista, uma vez por ano, mesmo os bebês, a partir do primeiro ano de vida. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Obrigado.